Você precisa de ter o WeChat. Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar aqui algumas vantagens de você ter aí o WeChat. Para quem não conhece, o WeChat é o aplicativo que a China, os chineses usam e muitos outros países também para se comunicar, similar aí ao WhatsApp que você conhece. Esse é o tópico que eu vou falar aqui agora para você e se você quer saber mais aí sobre importações, negócios e tudo mais, eu sou o Klaus, trabalho com importações desde 2001 e a nossa empresa que ajuda a sua empresa a começar ou a continuar algum trabalho aí de importação. Se você precisa de qualquer auxílio, é só entrar em contato aqui através dos canais que eu vou colocar aqui embaixo e se você gostar do vídeo aí, não esquece aí de dar o like e também aí de deixar seus comentários e dúvidas também, beleza? Pessoal, o WeChat é hoje, para mim, na minha opinião, é o melhor aplicativo que existe para você ter ele. E eu não falo para vocês porque eu estou apenas aqui na China e que minha comunicação com os chineses é dessa forma, não. Cada vez mais pessoas do Brasil, elas têm aí o WeChat. Hoje, o WeChat, para você instalar ele aí no seu computador, ele funciona de uma forma diferente, tá? E ele tem algumas funções aqui que, na minha opinião, o tornam muito melhor, inclusive, do que o WhatsApp. E mesmo para você aí que não trabalha com importações, eu acredito que vale muito você ter o WeChat aí com você. Por quê? Eu vou falar para vocês aqui as principais vantagens que eu acho aqui que você mesmo que não trabalha aí com comunicação com fornecedores, com chineses, com importação e tudo mais, eu vou falar aqui algumas vantagens de você ter um aplicativo com o WeChat aí também, beleza? Bom, o WeChat hoje, para você fazer o download super fácil, Android e iOS, tem aí o aplicativo que você baixa ele aí. Hoje, para você conseguir acessar, usar o WeChat, você precisa aí de ter que uma pessoa que já seja usuária do WeChat lhe autorize, tá? E existe também um limite de autorizações para que uma pessoa que já tem o WeChat liberar outras pessoas que desejam aí começar a utilizar o WeChat. Até a última vez que eu sabia, era tipo três pessoas, cada uma pessoa pode autorizar. Só que tem alguns detalhes e isso também muda conforme o tempo, tá? O que acontece é o seguinte, quando você acaba de ter o WeChat, nem sempre você já consegue liberar uma outra pessoa para ter o WeChat também. Normalmente, eles pedem uma pessoa que já tem o WeChat aí há mais de seis meses, beleza? Segundo, você hoje, se você vai vir para a China, você precisa de ter o WeChat. Então, não esqueça de fazer o download, começar a adicionar pessoas e comece aí a fazer aí conversas por dentro do aplicativo, até para você ver como é que funciona. Na China, só se usa o WhatsApp se você usa aí uma VPN, nem todos os chineses usam. E nem sempre você consegue acessar com a mesma eficiência qualquer pessoa que está na China com o WhatsApp. A pessoa tem que estar o VPN ligado e, às vezes, as pessoas até esquecem de ligar o VPN. Então, o caminho de comunicar-se é pelo WeChat, beleza? Bom, outro detalhe importante do WeChat. Hoje, ele serve como uma das plataformas de pagamento que tem na China. Na China, você tem o LP e o WeChat. Até então, no WeChat não era possível você colocar aí o seu cartão de crédito internacional, caso você não tenha uma conta na China. Para você ter uma conta na China, não é fácil hoje em dia. Você precisa ser, morar na China, ter o visto aí de trabalho. Ou você ter um relacionamento que, mesmo com o visto de turismo, o visto de negócios, você conseguir ir a um banco e a empresa abrir aí uma conta para você, beleza? De qualquer forma, hoje, os pagamentos, eles são todos feitos através do WeChat. E você tem aí a vantagem de que no WeChat você tem muito mais funções. Eu vou mostrar aqui algumas das que eu mais uso aqui, que hoje eu sou completamente apaixonado com essas funções para vocês. Que é o seguinte, hoje, pelo WeChat, além de você fazer ligações de vídeo, ligações de voz, você conversar através do chat, você consegue também ter acesso a outros aplicativos por dentro aí do WeChat. Então, normalmente, você precisa de sair do aplicativo e para outro. O WeChat, ele já reúne. Então, por exemplo, aqui na China você já consegue comprar um ticket dentro do WeChat, você consegue marcar uma consulta, você consegue ver, orar, tempo, você consegue verificar aí uma série e fazer hábitos da sua vida por dentro do aplicativo. É claro que se você está no Brasil, você não vai usar com a mesma usabilidade que você tem na China, tá? Mas uma das funções que eu mais gosto do WeChat, vou até mostrar para vocês aqui, é o seguinte, tá? Esse aqui é o meu, o WeChat, tá? E tem aqui, na tela aqui, uma função que eu gosto muito, que é de recortar qualquer página, arquivo. Você pode simplesmente fazer isso e você colocar ela dentro do seu chat. Então, se eu aperter aqui, ela já está pronta para enviar. Claro que eu não vou enviar, porque é um grupo privado. Mas eu vou até mostrar aqui, eu tenho aqui hoje, eu tenho aqui eu mesmo, né? E aqui eu tenho vários arquitivos, tá? Então, eu tenho aqui proforma, invoice e tudo mais, tá? Se eu quiser vir, por exemplo, em algum site que eu queira ir, por exemplo, aqui no meu YouTube, tá? Eu quero recortar aqui uma parte desse YouTube. Olha que função incrível que é aqui do WeChat, tá? Eu posso chegar aqui, minimizo ele, beleza? E cheguei aqui com a função de recortar. Eu recortando aqui, olha que legal. Eu boto ele aqui, eu posso salvar no meu computador, tá? Eu posso aqui fazer uma série de funções, mas eu vou querer colar simplesmente aqui. E colei, olha, no meu próprio chat, olha, um pedaço daquele artigo que eu tenho, tá? Fora isso, eu consigo aqui, olha, fazer acesso aqui aos meus arquivos. Consigo aqui procurar links, mini programas que eu tenho dentro do chat que eu tenho com cada pessoa. Tem essas funções todas aqui de contatos. Tem aqui notas que você pode criar, tá? E tem várias outras que eu nem conheço também, sinceramente, tá? Tem os mini programas que são os aplicativos de dentro aqui do WeChat. Como eu falei, você não precisa sair disso, tá? Aqui, file transfer, tá? Você pode transferir esses artigos aqui, olha que legal. E aqui tem migrate, né? Para você fazer aí a migração do coisa e tudo mais. Então, são várias funções que o WeChat hoje, ele possibilita e você pode, inclusive, usando aí do Brasil, você pode também utilizá-lo como uma fonte mesmo de você gravar as coisas que você tem para você de uma forma muito mais segura e até restrita, tá? Tem uma função aqui, inclusive, que você consegue gravar favoritos, inclusive locais. E aí, por dentro mesmo daquele local que você foi, você coloca ele como favorito. Na hora que você quiser retornar àquele local, já está lá o nome que você deu para aquele favorito e você já consegue acessar aquele lugar lá. Imagina se você tem um local desse aí dentro do seu WhatsApp, que também dá para fazer de certa forma, mas você tem que ir naquela conversa. E no chat, você consegue ir em cima dos seus favoritos, não precisa entrar em nenhum chat para saber aonde que você gravou e ficar procurando, não. Você tem os seus favoritos que você grava lá. Então, esse aplicativo aqui na China, ele é essencial. Se você pensa de vir para a China algum dia, não deixe de puxar. E se você precisa ir de alguma plataforma, que você mesmo não fazendo importação, além de conversar, que você poderia estar conversando aí com fornecedores e tal, você tem aí uma forma muito mais legal de você conseguir organizar, inclusive aí os seus arquivos, os seus links, até as suas conversas de uma forma diferente, beleza? Então, se você deseja aí fazer aí a sua inscrição no chat, procure uma pessoa que já tenha o chat. Dicas que eu dou para você conseguir. Se a pessoa já não tem mais limite para ela dar aí de convites do chat, por exemplo, eu não tenho, você pode entrar lá no Alibaba, por exemplo, falar com uma pessoa e falar, olha, eu já fiz o download do chat e eu precisava da autorização de alguém aí que já tem o chat. Você pode me ajudar nisso? Lembrando, dentro do próprio Alibaba existe lá um tradutor, tá, gente? Então, o próprio Alibaba, às vezes, ele faz aí a tradução para você e aí você consegue que outra pessoa consiga liberar para você. Lembrando, essa liberação ainda precisa ser na hora, tá? Então, esse, no chat, tem aí dentro do aplicativo, ele, na hora que você vai tentar usar, ele fala, preciso que outra pessoa te autorize e você precisa de ver qual que é o seu usuário do chat. Porque aí, a pessoa que vai te autorizar vai precisar desse seu usuário, beleza? E aí, com isso, ele consegue te liberar, mas tem que ser na hora, tá? Se você pedir isso depois, provavelmente você não vai conseguir aí, porque vai ter expirado já aquele convite, beleza? A minha dica que eu dou aqui para vocês é o seguinte, não deixe de ter o chat. Se você já tem o chat e gosta desse aplicativo, quero saber aí o que você tem a me dizer sobre esse aplicativo que você tem, até em comparação aí com o WhatsApp também, beleza? Se você gostou desse vídeo, não deixe aí de colocar o like e se inscrever aí no canal também. Tamo junto e até a próxima.